Estão sendo julgados hoje em Birigui a mulher e o amante dela que são acusados de matar um gerente industrial. O crime foi há dois anos. A repórter Priscila Andrade está em frente ao Fórum da Cidade e traz todos os detalhes pra gente. Priscila, bom dia pra você. Esse julgamento tem uma previsão de término? Tem sim. E ao que tudo indica, um julgamento que vai levar horas. Muito bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra você que está ligado no SBT Interior. Jéssica, quem está no banco dos réus é o casal Silva Pacelli e José Afonso de Lima. O casal, esses dois são acusados de matar um gerente de uma empresa de calçados, o Celso Rodrigo Sabino, no dia 4 de junho de 2016. Só pra gente lembrar um pouquinho do caso, a Silva e o Celso, a vítima, eram casados por quase 10 anos. Não tinham filhos, mas mantinham uma relação estável. Só que foi um relacionamento marcado por muitas brigas, separações, idas e vindas. Numa dessas separações, a Silva teria conhecido o José Afonso. E aí eles mantiveram uma relação extraconjugal. Só que mesmo assim, a Silvia voltou com o Celso. E aí o Celso, por sua vez, teria manifestado o desejo de se separar definitivamente da mulher. Só que no caso de morte do Celso, a única beneficiária seria a Silvia, porque eles não tinham filhos. E ela receberia uma pensão vitalícia. Como ela não queria perder o dinheiro, começou aí a articular o assassinato do marido. Só que pra isso, ela precisaria de uma ajuda de um comparsa. É aí que José Afonso entrou na história. No dia da morte de Celso, Afonso se dirigiu pra casa do casal, enquanto os dois saíram pra jantar. Na volta, Silva teria ido ao banheiro e o Celso, a vítima, foi emboscada pelo amante da mulher. É, ele fez o Celso se ajoelhar e fez dois disparos que atingiu a cabeça e o peito do empresário, que não resistiu. Para o Ministério Público, a autoria do crime só foi identificada depois que a Polícia Civil chegou a analisar as mensagens de celular da Silvia. Que pelas conversas, já demonstrava uma grande preocupação quanto aos rumos das investigações. Foi aí que desde então, os dois estão presos, há dois anos. E hoje, o desfecho dessa história vai sair daqui, do Fórum de Ibirigui, onde nós estamos. Do lado de fora, a única movimentação que temos é da imprensa, que daqui a gente não passa. Mas como é um julgamento acessível à população, estão submetidos a júri popular. Eu fui lá dentro, não tem lugar pra sentar. Tem muita gente, a família da vítima está lá. O júri popular foi dividido em sete lugares, em 14 espaços. Sete de um lado, sete de outro. E no cantinho, a gente consegue ver tanto a Silvia quanto o José Afonso. José Afonso está muito altivo, ele está sério, não tem muita expressão. Enquanto que a Silva está sempre olhando pra baixo. Ela está nervosa, ela fica sempre mexendo com as mãos. O que a família pede, que eu consiga conversar com o primo, que está aqui também, é o mínimo. Justiça seja feita. E a previsão é que o julgamento termine até as 5 horas da tarde de hoje. Com você, Jéssica. Tá certo, Priscila Andrade, ao vivo do Fórum de Rio Preto.